E aí galera do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aqui com um vídeo um pouco diferente, né? Estou mostrando para vocês aqui essa barra de LED, no qual a gente vai mostrar para vocês aí o nosso testador, né? Que a gente utiliza aqui para realizar serviços aqui, né? Dessas trocas de barra de LED, para conserto dos LEDs, enfim. A gente utiliza um testador que a gente, né? Um testador simples, um testador caseiro, né? Você pode estar utilizando aí uma bateria, bateria 9 volts, multímetro, enfim. Mas a gente utiliza aqui esse testador bem simples, né? Para estar fazendo o teste nas barras de LED, né galera? Testando LED a LED, testando de um por um, né? Então a gente utiliza esse pequeno testador aqui que a gente colocou aqui positivo e negativo com uma fonte de 5 volts, 2 amperes, beleza? Hoje na internet tem diversos, né? Você pode pesquisar e tem diversos tipos, modelos para você fazer, para você testar, enfim, né? Mas no caso aqui a gente está utilizando uma fonte de 5 volts, 2 amperes, beleza? Quem quiser fazer por conta de risco aí com fontes maiores, né? Pode fazer, galera. Mas a gente utiliza 5 volts, beleza? Então, estou utilizando aqui a fonte 5 volts, 2 amperes, né? E essa fonte aqui é uma fonte que a gente utiliza há bastante tempo, né? Antes, né galera, que não tinha, vamos dizer assim, internet, não tinha tanta divulgação, né? A gente estragou bastante equipamentos, bastante barra de LED, testando com fontes maiores, né galera? Então, a gente optou por essa aqui, né? Depois de estragar e consertar muita coisa, a gente vai aprendendo bastante, né? Hoje com a internet fica mais fácil, né galera? Mas eu não tenho curso, não tenho diploma, não tenho certificado, não tenho nada, então a gente também viu muitos tutoriais por aí, né? Mas a gente já utilizava, né galera? Depois, né? Começa a se atualizar as coisas. Então, a gente utiliza esse testador caseiro aí de 5 volts, 2 amperes, né? Os conectores de multímetro, né? Então, fica um pouco mais fácil. No caso aqui, galera, algumas barras LED têm a marcação positiva e negativa para você se identificar, para você se localizar. Algumas barras não vão ter, né? Eu já peguei algumas barras aqui que não tinham marcação. Então, né? Nos cantos aí, nos conectores até pode ter, né galera? Mas tem algumas que não tem marcação, então você vai ter que identificar. Mas isso aí não é um problema. Aqui a questão é para você, né? Mostrar para vocês o testador caseiro, testando aqui para vocês a barra de LED. Eu já vou fazer ali o encontro dos pontos positivos e negativos para você ver que se tiver tudo ok com o LED, ele já vai acender, né pessoal? Então, fonte ok, tudo ok, tudo certinho. Então, um vídeo um pouco diferente para vocês aqui no canal. Aqui no caso, eu já vou testar todos os LEDs para vocês, tá? Dessa barra aqui no qual estão vendo, né? Primeiro LED ok, segundo LED ok também, terceiro LED ok, quarto LED ok também, ok, ok também. Então, barra de LED aí 100% funcionando, beleza? Geralmente, galera, algumas situações aí você consegue identificar todos os erros, beleza? Vídeo diferente para vocês aqui no canal. Valeu, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.